Mano, sempre tem alguém ali que me pergunta em live, em vídeos, o porquê que eu não jogo com a Locus, tá ligado? Pô, Luger, qual a melhor sniper do jogo? Por que que você não joga com a Locus? É a Locus barra de frente com a DLQ? Então, aproveitar que chegou a nova season, resolvi estar jogando com vocês no ranking de mais tryhard com a Locus e aproveitar que eu vou passar também uma classe, mano, do moço Cactus, cara, um dos melhores snipers aí que, véi, já adianto pra vocês, me superendeu, mano. Eu que jogo com a DLQ fiquei surpreso com essa classe da Locus, vambora. Opa, guia, pessoal, beleza? Aqui está o mais de hoje com mais um vídeo de 4 de meu barco canal e dessa vez, mano, eu vou se jogando com a Locus. Uma arma que faz muito tempo que eu não jogo, sinceramente, faz um bom tempo aí já que eu não pego mais sniper sem ser a DLQ, tá ligado? Então, sempre tem alguém perguntando ali, pô, Luger, por que que você não joga com a Locus? A Locus barra de frente com a DLQ? Eu posso usar a Locus em vez da DLQ? Que a gente sabe aí, quer dizer, pelo menos eu, a maioria aí, acha a DLQ melhor, tá ligado? A melhor sniper do jogo. Então, resolvi estar gravando esse vídeo, vou estar jogando com vocês na ranqueada e aproveitar aí e dar continuidade à nossa série, que acabou de virar série, na verdade, que nem sei o nome ainda, que é uma série onde a gente pega, em vez de eu criar a minha própria classe e passar pra vocês, eu pego a classe de algum youtuber gringo, tá ligado? Pro player, youtuber mesmo, e mostro aqui pra vocês do Brasil, beleza? Obviamente que eu testo a classe antes, beleza? Eu não vou pegar de qualquer classe lá e trazer pra vocês, não. Eu testo antes, se eu curtir, aí sim, eu trago pra vocês. E hoje, meu parceiro, eu não podia fazer um vídeo de Locus e não trazer a classe do bravo, Rajing Cactus, um youtuber aí que eu conheci há pouco tempo, beleza? Pro player, youtuber aí. Mano, que o cara é monstro na sniper, é um dos melhores snipers, mano. O cara é monstro, inclusive na Locus, tá ligado? Pelo que eu vi lá, a Locus é a sniper preferida dele. Ele utiliza mais a Locus do que a DLQ, porém o cara manja de qualquer sniper. Mano, o canal dele vai estar na descrição, dá uma assistida lá pra vocês terem noção o quanto esse cara joga. Então, eu peguei a classe dele e vou estar passando aqui pra vocês, beleza? Então, mano, já vai descendo o seu like, se você cai de paraquedas, não vou pedir pra se inscrever agora. Assista o vídeo que no final, eu tô ligado que você vai curtir, mas já dando spoilerzinho do canal, todo dia tem conteúdo novo, às 1h da tarde, às 6h, é só conteúdo diferenciado. Então, assiste o vídeo, se você curtir, você se inscreve, beleza? Mano, estamos aqui com 10.148 pontos. Bora que bora aí testar a Locus com a classe do mano Rajing Cactus. Não sei se eu tô falando a pronúncia certa do nome dele, mas dá pra entender, tá ligado? Lembrando que a classe vai aparecer no meio da gameplay. Então, assiste, curtiu? Continua assistindo aqui no meio dela. Vai estar aparecendo a classe. E assim que vai lá dentro, eu volto com vocês. Vamos embora. Let it go, mano. Os caras aqui no mapa slams. Bora que bora. Pô, bem que poderia ter um standoffzinho, par em range. Mas é isso, lembrando que eu tô com assistência desativada, beleza? Por causa da nossa série aí focada um mês na sniper. Então, já que é sniper, vamos continuar aí sem assistência, beleza? Já tô com a classe, obviamente, do monstro aí, do Cactus equipado. E bora que bora, bora que bora. Vou levar o primeiro ali, ó. Escaradão. Ninguém deu cara? Milagre, hein? Não, que eu tirei. Boa, roubei aqui o mesmo, escaradão. Hum, olha a barra que eu errei. Segura, time, segura. Tui. É o que nem sei o que os caras tá assinando. Ruxa no mim, ruxa não. Tá, ele tá assinando aqui ainda. Vou dar a volta por aqui, ó. Cuidado, irmão. Foi. Tomando o pote. Vamos no chão, vamos no chão. Bora no chão, calma. Não tem ninguém aqui. Ah, olha a barra que eu errei, mano. Calma. Vai ser o que eu jogo com o Locus, hein, mano. Boa, boa, boa. Tão bem, tão bem. Começamos bem, hein, filho. Chegou. Hum, pode até que assim não, hein, filho. No peito. A gente tá com 5 kills, então bem. Cara, costa. Nossa, mano. Deixaram pegar o costa, velho. Caraca. Carinha e freta também. Boa. Entra no ponto, entra no ponto, time. Vou cuidar aqui na direita. Tá. Vai alchar com tudo aqui. Cuidado, irmão. Mano, eu não vejo ninguém, não vejo ninguém. Entraram. Foi. Segura. Ui. Boa, me salvou. Vai pro lado, vai pro lado. Mano, que partida estranha. Tá, dá a volta por aqui. A melhor coisa que eu faço. Operar não. Ui, tem outro. Nossa. Ah, ele foi pra direita. Caraca, mano. Que filha da mãe. Toma, esse colateral, filho. Foi também. Matei todo mundo. Segura, time. Segura. Vem, não, vem, não. Eu caí. Oxi. O que é isso? Tecou. Hum, tecou, mano. Acertei na cintura dele. Acordamos. Acordamos. Nossa, olha o Viniboy. Foi. Tô dentro, time. Acho que o cachorro tá vindo. Foi. Foi. O cachorro dá o pulo de três metros, né, mano? Tô no próximo, time. Tô no próximo. Já tem gente aqui. Toma. Nossa, que coisa só avançada. Ah. Foi. Tô dentro, time. Vem comigo, vem comigo. O cara apareceu do nada? Por que você, irmão? Entra no ponto, time. Putz. Caraca, eu falei, pô. Meu time tá do lado do ponto e não entra. Boa. Foi. Eu salvei você. Foi também. Foi também. Cuidado. Eita, time. Boa. Finalmente. Para a costa. Matei todo mundo. Tô indo pro próximo, time. Caraca, joguei muito. Ah, falei. Ele aparece nas minhas costas, mano. Sempre. Oi. Chegou. Boa. Engraçado que eu mirei pro cara, tecou. Daí eu fui no B-fire e não tecou. Mano, o time não entra no ponto. Oi? Espera, não. Ih, já era. Agora, agora que eu não entro no ponto mesmo. Agora que eu não entro, filho. Vamos lá, gente. Tô querendo. O que eu não entro no ponto mesmo? Mas, aquele bagulho não acaba. Tecou? Olha o tiro que eu errei, mano. Vem não. E treze de ponto aí, time. Vou cuidar a costa. Mosquei, mosquei. Nossa senhora. Ah, não. Nossa, nossa. Bacaninha. Opa, segura aí, mano. Estou aqui com a clasinha do monstro, Rajig Cactus. Não sei se tô pronunciando o nome dele certo, porém, eu acho que dá pra entender, tá ligado? E também o canal dele vai estar na descrição. Todos os créditos pra ele da classe. Vai lá dar uma força pra ele, porque o cara manja muito na sniper. Inclusive na LOX, tá ligado? E sem relações, mano. Aqui no cano, ele colocou o curto peso leve YKM. Na coronha, pra dar aquela abertura de mira, coronha de esqueleto WC, que diminui 9.0% de tempo de mira. E diminui também, aumenta na verdade, mais 15% de velocidade de movimento. Na vantagem, ele coloca o RM. Munição, mas aqui é muito importante. Ele coloca o recarga com poder de parada pra finalizar no cabo. Deixa aqui o fita aderente pontilhado. Uma classe aí, como quase todas as classes de sniper, focada em abertura de mira e mobilidade, tá ligado? Aumentamos ali a mobilidade pra 48 e o alcance também fomentado. Perdeu a prisão, perdeu o controle. Põe, pode ficar tranquilo. Você não vai sentir falta ali do controle, do alcance. Mano, vocês estão vendo a gameplay, tá muito top. E agora sim, pode continuar aí com o vídeo. Tamo junto. Tem visão, time? Entra no ponto, entra no ponto. Vou dar a volta por aqui, hein? Os caras ganham esse ponto inteiro, velho. Se eles pegarem o ponto inteiro. Oi. Vou entrar. Para qual a classe aí? Putz, mano. Caralho do Free Fire me matou. Tô focado, mano. Tô focado. Meu Deus. Boa, time. Segura. Foi. Esse cachorro é muito roubado, velho. Nossa, velho. Que que foi isso? Joguei mais ou menos, mais ou menos. No finalzinho ali, joguei um pouquinho mal, tá ligado? Mas no meio da partida, mano, joguei muito. Joguei muito. A classe, não preciso falar nada, tá ligado? Abertura de mira, mobilidade. Teca sim, beleza? Deu uma as tecada ali meio chata, tá ligado? Que não era pra dar, mas eu acho que é porque eu acertei na cintura, tá ligado? Pelo que eu entendi aqui. Lógico, tem que jogar mais, pra mim tá atendendo. Porém, pelo que eu entendi, ela só mata com um tiro no peito pra cima, tá ligado? Na cintura ela já teca, no braço ela teca, se eu não me engano, beleza? Comentem pra mim, você que já joga de locos há um bom tempo. Comentem pra mim se realmente é isso. Se ela teca mesmo, é na cintura, no braço. Ou se é porque eu acertei na perna e não percebi, tá ligado? E é isso, mano. Espero que você gostou. Lembrando que a classe apareceu no meio da gameplay. E é isso. Falou Z, fui, tamo junto. Mas não, vamos ver quantos kills que eu fiz aqui, ó. Pô, 24 kills? Tá bom, tá ligado, tá bom. E é isso. Agora sim, falou Z, fui, tamo junto. Até o próximo vídeo, é nóis.